Ai, coração, ai, 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 vida Em saudade de Cinto Corpão com marinha de pita Ai, coração, ai, 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 vida Em saudade de Cinto Corpão com marinha de pita Arrancha aí, coração, ai, parceiro, sabão Casa três, irmão, aí, amoral Bora, Clédio Sul Toma a idade, jacaré Eu não sou exemplo pra ninguém Sem ser a rock Sem ser a rock Como que você se eu percebi cantado Do ponto de fada que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu me escutava Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu me escutava bom Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Bora, comunidade de São Sebastião, ajuda pra gente aí Simbora! Eu não sou exemplo pra ninguém Se espera por quê? Se espera por quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado Do ponto de fada do que eu fui fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou E eu falava toma e tu me escutava bom Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou E eu falava toma e tu me escutava bom Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Bora, parceiro, J.S. Dá-lhe na secla, menino Bora, jacaré Arrocha, arrocha, arrocha Bora, jacaré Bora, brudinha Eita, daqui a...